Eu sempre antes queria que ela estudasse. Ela sempre tinha um negócio de fugir para ir para o judô. Sempre pediram para eu estudar, que o judô era um esporte masculino. E eu sempre falava contra, não é, tentava fazer a cabeça dos dois, até que um dia eu consegui. Quando eu vi o cenamento dela, as primeiras vitórias dela, as conquistas, a de a Samina vai longe. O técnico da Sara, o Expedito, ele foi mostrando para a família que o judô poderia ser uma forma de vida. É, a menina Sara cresceu. Nascida, criada e treinada no Piauí, virou bi-campeã do mundo. Ainda vai conquistar dezenas de medalhas, viajar muito. Mas esse cantinho do Piauí, ela não troca por nada. É a melhor coisa que eu tenho gostado. Ter uma festinha, ter um bolo, ter uma comemoração com todo mundo. Essa é a minha rotina. Tenho que viajar, tenho que treinar, tenho que passar um tempo fora de casa. Mas retornando e trazendo muitas coisas boas para a família. Sara, 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 Terezinha, tens a força e a beleza da mulher no destino. Duelo de Titãs. Clássico do MMA. Dinossauros do octógono. O encontro de dois veteranos integrantes do Hall da Fama do UFC foi o grande destaque do Ultimate 109, realizado no último dia 6 em Las Vegas, Estados Unidos. Rei de Cultura e Mark Coleman, juntos, no mesmo octógono, somam mais de 90 anos de idade. Mas a experiência e o condicionamento físico de dois ex-atletas de calibre olímpico são exemplos para toda essa nova geração que quer ter uma carreira profissional com um prazo bem maior de validade. Antes do encontro antológico das lendas vivas Coleman e Kultur, a gente começa pelos brasileiros que tiveram uma excelente performance no octógono do Ultimate 109. O primeiro a se apresentar foi Demian Maia, que vinha de derrota para Nate Marquardt e desta vez fez três rounds de uma trocação mais madura e afiada e quedas bem versáteis, vencendo Dan Miller por unanimidade. Paulo Thiago fez uma das melhores exibições da noite contra Mike Swick, sobrevivendo a um direto preciso que explodiu contra o queixo do policial do BOP, se recuperando instantaneamente, devolvendo o knockdown com o cruzado ainda mais forte e emendando um estrangulamento sem defesa. Resultado, Swick dormiu e o brasileiro foi recompensado com 60 mil dólares pela melhor finalização da noite. Mark Coleman, 45 anos de idade, e Randy Kultur, 46, fizeram a luta principal da noite. Confirmando todas as previsões, Kultur precisou apenas de um round e meio para vencer e vencer de uma maneira bem incomum ao jogo de Kultur. Finalizando. Tudo indica que Randy em breve vai se credenciar para disputar o cinturão meio pesado, lembrando que ele já ostentou duas vezes a cinta dos meio pesados e dos pesos pesados também. Mark Coleman e Randy Kultur são apenas dois super atletas que derrotaram a batalha contra o tempo. Chegar aos 40 anos de idade não é mais incompatível com lutar em alto rendimento. Riscos cardíacos, artroses, perda de ritmo e velocidade e tantos outros empecilhos que botavam um ponto final na carreira dos veteranos, hoje em dia são apenas velhos obstáculos. O Sensei Sport TV não tem a fórmula mágica da fonte da juventude, mas revela alguns segredos que prolongam os seus dias de luta. O Sensei Sport TV não tem a fórmula, o Sensei Sport TV não tem a fórmula mágica da fórmula. O Sensei Sport TV não tem a fórmula, vamos mostrar a René Couture que você é tão 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 alto para ser aqui. Eu realize que 45, por o tempo o Minotaur fight vem, eu vou ser 46. O que é curioso para as pessoas, como alguém daquela época ainda está competindo no nível, não me engança. Eu me engança com as perguntas, e é tudo bem. Para continuar provando as pessoas erradas, eles me esperam esperar para me descanso, esperar para me retire. E eu estou apenas divertindo, fazendo o que eu amo fazer. Então, é uma honra para mim continuar fazendo o que eu amo fazer. Olha, sensacional. É um momento histórico para o MMA, para o UFC. Eles estiveram desde o início nessa história do UFC. Aí está o primeiro campeão da categoria pesado do UFC em 1997. Mark Coleman, que foi campeão no UFC 10 e no UFC 11. Ficou 10 anos afastado do UFC. Ficou alguns anos longe do mundo da luta, se dedicando à família. E completou recentemente 45 anos. Um monstro sagrado do mundo da luta. A primeira vez que temos o encontro de dois lutadores que estão no hall da fama do UFC. Comparando com outros esportes, é como se tivéssemos aí o encontro entre Pelé e Garrincha no futebol. Entre Michael Jordan e Magic Johnson no basquete. Entre Pior Borg e John McElroy no tennis. O que é isso? O que é isso? Ficar velho é uma conquista, porque a pessoa precisa se esforçar, não fazer nada com o seu corpo, para ir ficando cada vez sem fazer nada com o seu corpo, porque quanto menos ela faz, mais enterrada ela fica. Então, a idade não existe. Ficar velho é uma opção. Ele trabalha só mais difícil, se não mais difícil, do que ninguém mais. Eu não me sinto que eu tenho deslizado, eu sou mais inteligente do que eu já tinha sido, como um lutador, tecnicamente. Eu não me sinto velho, eu não posso falar para o Mark, mas eu sinto que eu ainda estou, novamente, progressando e ficando melhor como um lutador, e eu acho que sou o melhor lutador que eu já tenho. A gente fala há 40 anos, é fisiológico, né? Porque o aspecto cronológico, ele pode ter 44, 45, vai depender da vida que ele levou. Ser um cara que respeitou o sono, se alimentou bem, e uma atividade sem exagero. Aprendeu a respirar, que é a base fundamental que as pessoas não respiram. Ele vai aos 45, 46, e nós já tivemos a Navratílova com 44 anos. Olha, eu não acredito em idade, eu acredito em espírito. Eu acredito que a pessoa possa ficar velha de corpo, mas a mente, que é criativa, ela tem que se transformar, e você tem que sentir que a idade não tira você das possibilidades, mas agrega em você uma experiência e uma capacidade de diminuir o esforço e aumentar a qualidade do que você faz. Isso é um preconceito estúpido, porque a gente sabe fisiologicamente que aos 40 anos é onde a pessoa atinge o seu máximo. Primeiro, no aspecto físico, com 40, você rende exatamente igual a uma pessoa com 20. Porque a parte metabólica está a mesma, não entrou ainda na fase catabólica. Ainda está no período anabolizante. Hoje em dia eu tenho 48. 48, eu vou fazer 49 em janeiro. Na época que eu lutei ultimei, tinha 34. Se você leva uma vida regrada, eu acho que não. Se você tem uma vida ali saudável, não vai para as noites, não usa droga, não bebe, eu acho que dá para ir, não dá para ir bem longe. Eu acho que, não, eu não, a minha vida é família. Agora, a única coisa que pesa para mim é o trabalho, eu tenho que dar aula. Às vezes, propósito de lutas, eu não posso fazer uma luta tendo que dar aula. Tendo que trabalhar, tendo que sustentar minha família. Eu exigio a minha, a, a, a minha luta para manter minha família bem. Eu exigio a minha família bem. Legenda Adriana Zanotto